Bom dia, mundão! Tudo bem aí com vocês? Acabei de malhar, vou começar meu dia maravilhoso, abençoado, graças a Deus, e vim aqui dividir com vocês uns capitulinhos, né, gente? Uns capitulinhos. A minha advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal e como nós esperávamos, a tia Zola copiou, colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal. E aí lá vamos nós para o Tribunal dos Direitos do Homem, né, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A questão é que a gente tem que pagar, obviamente, os honorários do advogado e os honorários da justiça. E é difícil, né, porque você vai gastando dinheiro para poder se proteger, né? E aí se você não tem dinheiro, você não se protege, né? Então já fica aí, primeiro xizinho aí.